Música 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 Se você não me enlou, eu vou te dar pra cá Para quem? Ai, púlpura, não me enlou, eu não me enlou Ai, púlpura, não me enlou, eu não me enlou Ai púlpul, tindá lá em Hermosa Ai púlpul, tindá lá em Hermosa Sakalindoni, Ocanaki Mói méni, Ña mbéd na haje Mói méni, Ña mbéd na haje Mói méni, Ña m'éta mbéd na haje Coi-moi, te na pala, na haje Na lini wanga, ukanaki Aipukur, dicaikulo, du marame Aipukur, dicaikulo, du marame Aipukur, dina la el, del moza Ai, fulgur, tindalai, remota Nisa kalendroni, bukanaki Nola fintanua o defatubere, fintanua o bebaki-baki Dauko ima, kenapa la N I N P A Y A E N I N W A Ye T I Ute G A Ute G W A K O I M W E G I M O E S K O I N N A M A I E P A M A K O D D A M A K O F A M A L E D A M A S O K O T A C I T I V E T I U K O I M W A G A Ute O CALA PÍS É PENSE EN É FAI DIMA BAQUÁ E MOFÁ AI PÚHUN DI KÉ HÁ KULÓ QUEMÁRAMÉ AI PÚHUN DI KÉ HÁ KULÓ QUEMÁRAMÉ AI PÚHUN DI NALA É HERMOSA AI PÚHUN DI KÉ HÁ KULÓ Inaláem renmosa Sakalenyoni Bkeneki Ai Puhul Dinketulo Remarame Ai Puhul Dinketulo Remarame Ai Puhul Inaláem renmosa Ai Puhul Dinketulo Remarame Sakalenyoni Bkeneki